Olá, meus amigos, mais uma vez aqui no canal From Azores, no programa Uma Aventura com Vasco Daniel. Para aqueles que já me conhecem, sou o Vasco Daniel, e para aqueles que não me conhecem, sou o Vasco Daniel da mesma maneira. Hoje viemos até à freguesia de Porto Martins ver e encontrar-se com alguém que está emigrado nos Estados Unidos da América, no estado de Massachusetts. Antes de começar o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e no fim deixar o vosso gosto e o seu comentário para a gente saber se estão a gostar. Bem, então vamos lá ver quem é o nosso convidado ou convidados de hoje para o programa de Mais Uma Aventura com Vasco Daniel. Fiquem aí! Olá, meu nome é Hugo Brito, mais conhecido pela vovó Brito, tenho 23 anos de idade, sou natural aqui do Porto Martins, e agora estou a viver nos Estados Unidos da América. Bem, meus amigos, cá estamos nós, já viram quem é o convidado deste nosso episódio, como vocês sabem, não sou apresentador, simplesmente viemos ao Porto Martins visitar uma pessoa amiga do nosso canal. Hugo Brito, tudo bem meu amigo? Ok, como é que tu estás? Estou bem, e tu? Estou feliz, está aqui na minha ilha, claro, não há nada melhor do que está aqui, e estou na minha freguesia. As férias, como é que estão a correr? Epá, as férias têm sido, e vou te dizer uma coisa, e nunca vim aqui que tem um horário dessa maneira, é todos os dias, tem uma coisa como nada, ou se estão a jantar, se não a jantar, avó brito, se não há avó brito, é uma tia que tem que vê-lo, um tui, e é isso, mas estou a adorar, não trocava, não trocava por nós. Com o que time? Fui-me embora, já sabe, estive aqui há três semanas, para mim já é bom, quando vai acima das três semanas, já começa a ficar home sick, como a gente está lá, já começa a dar saudades da casa, mas eu agora também moro lá. Claro, é a tua casa. Nasci aqui, na Ilha Terceira. Na Ilha Terceira, no Hospital de Angra. De Angra, tal e qual como eu, mas cresceis-te no Porto Martins. Falei sim senhor, cresci no Porto Martins. Com que idade foste para os Estados Unidos? Onze anos. Onze anos. Onze anos de idade, cheguei a Massachusetts, que é o estado de militado, comecei a viver na cidade de Bridgewater com a minha tia, quando eu fui para lá não sabia falar inglês, era nada, era mesmo zero, e eu aprendi, aprendi tudo em 12 anos, de estar lá já sabia, a bem dizer, falar tudo em inglês. Muito bom. Mas já, foi difícil, claro. A adaptação de, foste convontuado, ou foste naquela de, epá, não estou aqui convontuado e depois estiveste a acostumar, ou foste mesmo com aquela convontuado de já, com força de convontuado para ficar aí. Pois, qualquer um imigrante que vai, que seja da minha idade, que tenha ido com a minha idade, onze anos, claro, é uma criança, não percebe ainda muito da vida, mas já sabe mais ou menos o que é que se está a passar. Eu, no princípio, não queria-me ir embora, claro, eu acho que qualquer uma criança que vai com onze anos de idade, deixa ou seja amigos e vai para outra terra, é sempre mais difícil de se adaptar lá. E eu, no princípio, era difícil, eu chorava, queria ir para trás, mas depois de, como eu disse, depois de aprender a falar inglês e de estar lá há dois anos, eu não queria-me vir embora. E começaste logo a te envolver, sei que estás envolvido na cultura portuguesa, quero, tenho que vos devem saber qual é a tua idade, já sei um pouco sobre ti, porque tem acompanhado, como o Flávio tem acompanhado todo o processo, mas entraste logo na cultura portuguesa ou ainda houve ali... Não, eu não entrei, eu não entrei logo na cultura portuguesa, por causa que, claro, quando eu comecei nas nossas carnaval lá, foi a primeira vez que eu comecei a tocar bandolim, foi em Stoughton. E em que ano? No ano de 2012. Então já estavas lá algum... Já estava lá já há um ano, mas não era bem envolvido na cultura e, para dizer a verdade, eu, por causa de estar no high school, que a gente diz que é o high school, e de estar nas culturas portuguesas, quando eu ia para o high school, eu sofria muito da bullying. Porquê? Por causa que os rapazes vêm eu a fazer, a vestir-me daquelas roupas brilhantes, de parnaval, ia fazer aquelas cenas e eu ia para a escola e eu dizia, ah, para que é que tu fazes isso? Ou tu és isso, tu és aquilo? E eu, 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 eu desde que fui para o high school, eu tipo, não era vergonha de sair, mas eu tinha sempre aquela coisa de, de, não queria ir muito para os ensaios, não queria ir muito ser parte da cultura. Porquê? Por causa que as crianças, ou os meus amigos, que eu dizia que eram amigos, gozavam, gozavam com aquilo que eu fazia. Só depois de eu sair do high school, quando eu comecei a ir para o colégio, e quando eu tinha depois 18 anos, é que eu comecei a entender mais o que era a cultura portuguesa, e que eu não devia ter vergonha da minha cultura. Exato. E quando eu faço os meus espetáculos agora, o que eu tento fazer, é, se tem algum rapaz que esteja no high school, que eu veja que seja mais novo, eu tento sempre dizer no fim que não tens que ter vergonha da tua cultura, não tens que ter vergonha daquilo, do que é ser português. Porque ser português é uma coisa linda, é, a gente tem uma cultura rica. Exato. A nossa cultura descobriu metade do mundo, a bem dizer, e os portugueses descobriram metade do mundo. E temos um bocadinho da nossa cultura espalhada com o mundo todo. O mundo inteiro, claro, é isso. Estudas, tens alguma profissão, trabalhas, o que é que fazes lá neste momento? Eu, olha, agora trabalho, estou a trabalhar com o meu pai, com o meu pai, que ele trabalha com expressão, tem a sua companhia pequena, e eu estou a trabalhar com ele. Estava a estudar no colégio, mas ainda não soubeu o que é que vai dar. Para dizer a verdade, a escola nunca foi para mim, nunca foi para a Vobrinha. Então já somos dois. Nunca foi para a escola. E eu digo-lhe-me, pai, é, pá, a escola não é para qualquer uma pessoa, não é para qualquer uma pessoa. E tu és para a escola e traz um curso, e gastares dinheiro e depois não usares o curso, não vale a pena. Eu, quando chegar lá fora, tenho a ideia de tirar real estate, eu também sei que tu tens, a tua companhia de real estate. Não é companhia, mas é, digamos. É, trabalho com a Remarque. E agora lá na América também é um trabalho que é bom e é que eu gosto de ser um preso a semana. E dá muito dinheiro aí. E dá. Quem sabe se ainda vamos fazer negócios juntos. Nunca se sabe. Nunca se sabe. A gente está a vender uma casa junto na América. É. Vamos vender a casa. A gente está a vender a casa branca. É. A casa branca. Essa está a modo de ser vendida. Está a modo de ser vendida. Está a branca. Está a branca. Mas já havia de ser vendida há muito tempo com o presente que está lá dentro. Não é só esse. Os presentes anteriores. Anteriores. Oh Hugo. O porquê de ser comediante. Se assim podemos chamar. Bem. Eu comecei a fazer comédia. O que me inspirou mais para a comédia. Eu fiz um audition para os Portuguese Kids. Ok. E aquilo era para um espetáculo que eu tinha que era chamado My Big Fat Portuguese Wedding. E eu então entrei e consegui a parte. E eu era para fazer o DJ. Ou o Best Man. Que eles chamem. Mas depois por causa do Covid não houve nada. Não consegui fazer o espetáculo com eles. E entrar para os Portuguese Kids deu-me aquela motivação para fazer a minha página de comédia. Eu aproveitei o tempo do Covid e como as pessoas estavam mais em casa. Eu acho que era uma grande oportunidade para eu poder pôr um sorriso na cara às pessoas. E o que é que eu tentei fazer? Tentei a começar a fazer comédia mais americana portuguesa. Com muitos poucos bisquedos. Sabe? Mas eu copiei essa personagem que era feita pelo meu pai e o meu padrinho. Já no carnaval da terceira que é a Avobrit. Nessa altura não era chamada Avobrit. Era outro nome. Mas eu copiei essa personagem e fiz essa personagem. Transformaste-la em ti. Na tua pessoa querida. Na minha pessoa dele ser e do que eu queria fazer com a personagem. E está a correr bem. Muitas pessoas gostavam e estão a gostar da personagem. Até agora eu graças a Deus tenho tido muito sucesso. Estou ansioso para as oportunidades que estão a vir. Claro agora. Lá fora tem uma oportunidade grande. Eu não vou dizer agora o que é por causa que é uma surpresa. Mas as pessoas vão ver o que é. Se calhar quando o vídeo sair já se vai saber o que é. Se calhar vamos a ver. Vamos a ver se tudo correr bem. Mas eu estou muito ansioso para o que está a vir. O que está-me a acontecer. Também fui bem recebida aqui na minha ilha terceira. Claro. Estava à espera de ser bem recebida dessa maneira. Por isso que isso é a minha ilha. A ilha de carnaval. A ilha que as pessoas gostem das brincadeiras. Mas como eu já disse. Também no vídeo. Aqui é o Flamelia e o Flávio. Eu quando fui fazer Avobrit tinha muitos lugares. Claro que não farem a brincadeira bem. Isso é normal. Isso é em todo lado. Mas isso é assim. A maioria das pessoas gostam do que eu faço. E é sempre para a frente. Claro que eu vou ter sempre haters. Claro. Mas isso a gente também tem. Isso é vida. Isso é vida. Qualquer uma pessoa que faça alguma coisa. Vai ter sempre um hater. E quanto mais sucesso tu tiver. Mais haters tu vais ter. É isso mesmo. E é o que eu já reparei. Quanto mais seguidores eu estou a ganhar. Tem sempre mais um ou dois a comentar. A dizer comentários negativos. Mas o que eu quero dizer às pessoas que são negativas contra mim e a minha página. É que a dizer os comentários que as pessoas estão a dizer. Dá-me mais motivação para fazer o que eu estou a fazer. Isso não me mete em baixo. Isso dá-me mais motivação. Por isso essas pessoas que estão com a ideia de me pôr para baixo. Ou fazer-me desistir dessa personagem. Estão muito bem enganadas. Porque esses comentários mete-me mais para cima. E dá-me cada vez uma motivação que não sei porquê. E de tudo o que tu precisares da minha parte e do canal Framasovos. Que é ali o nosso cameramen, o Flávio. A gente está aqui para te ajudar em tudo o que eu preciso. Muito obrigado. E vocês têm ajudado-me muito mesmo. O Flávio já o conheço há bem dizer há um ano. Já o conheço. Ele quando me via fazer isso foi logo no princípio. Eu acho que nem sequer tinha dois mil seguidores. Quando ele começou a seguir a minha página. E ajudou-me muito a partilhar os meus vídeos. E a pôr a atenção da Avonbrit. Foi como eu quando fui à Praça da Alegria. Um concurso de cantigas ao desafio. Conheci o Flávio, foi mais outra vez. Já conheci o canal e tudo e já segui o canal. Mas foi a amezade que se criou. Foi vendo o apoio dele que estava a me apoiar. Por eu ser açoriano e ser uma equipa de açorianos. Estávamos lá e foi aí que começou. E agora começamos neste projeto. Uma Aventura com Vasco e Daniel. Que é assim o meu programa. A última pergunta para o Hugo. Onde te vês daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos já tenho 33. Tenho 23 agora. Estou com 33. Onde te vês. Espero ter a minha família. Claro. Espero já estar casado. Não é? E claro a ver na América. Com a minha casa. E a não esquecer a minha comédia. Espero estar a ser a Vovó Brito. Mas ainda mais popular. Eu não quero ter fama nem nada. Mas o que eu quero fazer através dessa personagem é fazer quantas mais pessoas eu conseguir rir, mais contente eu fico. Por exemplo. Claro que é melhor fazer 10 mil pessoas rir do que 5 mil. Mal a verdade. Isso é o meu objetivo. É ganhar quanto mais seguidores eu conseguir e quantas mais gente eu conseguir fazer rir. Eu fico feliz. E daqui a 10 anos. E isso vai acontecer e tenho a certeza e porque se já chegaste até aqui tens capacidade para ir muito mais volto. Acho lá que sim. E o que tens de fazer e a minha ideia de ver e o que eu faço com o meu trabalho é nunca parar e procurar sempre ideias novas. Ser criativo para fazer coisas diferentes. Como eu estou agora a fazer com o Flávio nunca tinha feito isto. Não sou apresentador nem nada. Simplesmente procuramos. Não. Não sou apresentador. Pronto. Fazer coisas diferentes e temos feito uns programas aí como esse já é o oitavo. O oitavo. O oitavo programa que temos a gravar e ainda temos mais para gravar e vamos tentar fazer procurando coisas diferentes para gravar e fazer para interagir. E como no terceiro episódio puderam ver foi uma coisa assim que me lembrei. que agora vamos pegar no Tia que é o filho do Flávio e vamos fazer um bolo. E foi o que fizemos. E pronto. E são essas coisas. Pronto. Vamos tentando de ir do ruim e fazer coisas diferentes. Espero que vocês continuem claro a fazer isso. Porque não só as pessoas daqui mas principalmente os imigrantes adorem, é que adorem ver mais essas brincadeiras e... Mas porquê? Por causa que a saudade quando está lá é completamente diferente daqui. E eles a ver os nossos vídeos que vocês fazem e que eu faço. Parece que eles conseguem matar um bocadinho a saudade do que sentem e da sua ilha. Mesmo eu estando lá na América e a fazer dois vídeos que eu faço sobre avó Brito, eu acho que consigo matar um bocadinho das saudades dos imigrantes a verem o que é uma velha tradicional portuguesa da ilha. E mesmo os descendentes portugueses gostam sempre de ver porque comparam Tati ou vamos dizer nesse caso a avó Brito com os avós deles. Sim, claro. Exatamente. E acho que é isso que dá. Espero bem que nenhum avó te esteja uma barbinha como a avó Brito mas pronto. Oh Hugo, gostei muito de falar contigo mas gostava mais de falar com a avó Brito. Avó Brito. E vou ver se ela está ali em cima no café. Se ela estiver ali em cima no café. Chama-se que quer falar com o avó. Para ver se ela pode vir aqui, ok? Está bem. E já volto, ok? Está bem. E já vamos. Pronto, vocês até já. E vamos ver se a avó Brito aparece. Vamos ver. Daquela avalhaca de merda que aparece. Aí tem um pedra muito que vocês não fazem ideia. Hello. O meu nome é a Vavó Brito. E eu sou nascido na Canada das Vinhas aqui no Porto de Martins. Estou a morar agora nos Estados Unidos da América em Mama Chilcet. E agora estou aqui de férias na terceira. Pô, se a Flávia se a melhor onde é que anda. Pai não sei. O Hugo disse que ia para escola. Fogo. Meia hora nadar. Essa mulher anda muito devagar, com certeza. Olhe ele. Olhe ele. Olhe ele. Olhe ele. Ah, minha coisa linda. Dá-se. Olhe tudo a ver. Epá. Estava a ver com o Tomás Chilcet. Como é que tu toaste? Olha, o meu neto foi-me dizer lá assim, né? Que tu estavas já à procura de avó Brito. Dá-me sequer um abraço. E aí? Ai! Ai! Consola-me com este pequeno e consola-me ouvi-te a cantar, meu amor. E na Praça de Algaria tu contaste tanta barra. Obrigado, obrigado. Tens um bocadinho para a gente falar. Um apis cá ali sentado naquela espera. Está, meu amor. Estou na tampa a falar contigo e estou sempre pronto. Estou pronto. Estou pronto. Olha, mas depois de falar contigo não vai ser de graça. Sabes que vai esticar que avó ali à casa levando neste antigo. O canal é de Flávio. Isso, caralho. E a avó não sabe se posso subir essas pedras ainda. Oh, avó, anda lá. Mostra que és de Porto Martins e sabes andar em cima de Coalhau. Sim, sempre sei. Mas a avó já não ando em cima de Coalhau há tantos anos, meu amor. Anda cá, vem-te sentar aqui para o pé de mim. Dá a mão à avó, meu amor. Vem-te sentar para aqui. Devagarinho. Não fazes muita força que senão eu caio para o teu laço. Ah, meu Deus. Cá vão já na porra. Por causa dos altroeiros. E vão-me sentar aqui neste apete. Ah, meu Deus. Chega-me aqui mais. Aqui tem uma coisa a espetar-me no cu. Ah, voltavas então a dizer que... Como é? Tu conheces-me da televisão então? Ah, estou não te conheço, meu amor. Eu também te conheço da televisão. Da homem. Da página Brit Comedy. Ah, isso é a página do meu neto. Ele mete-me lá de vez em quando daquele garoto. É verdade. Mas é no Facebook, não é? É, no Facebook. Mas eu também já te vi lá no Facebook a cantar. Na Praça da Alegria. Tu até ganhaste na folha. É verdade. Conseluei-me ouvir. A representar os Açores, meu amor. Não há coisa melhor. Então diz-me que eu esteja a gostar das tuas férias. Ah, meu amor. A volta-se a Conseluar. Conseluei. Já fui passear da ilha. Para a ilha toda. Já fui a cada tanta gente que já fui. Imagina, posso ter a cada outra gente toda. É muita gente. Se não, my God. Se a gente toda quer te conhecer. Ficaste famosa agora no Facebook. Não é famosa, meu amor. Mas as pessoas continuam. Puxa. O que é que eu vou fazer? Não vou dizer que não. Tamanhá as pessoas. E tamanhá-se ver uma pinguinha de vinho. E umas lapinhas. Ou uma massa para comer. Tamanhá. Sabe como é? Não vou dizer que não. Foste a casa da tia com os ovos também. Foi. Conseluei-me. Já furti os ovos. E já comi com as batatinhas fritas. Que até a minha. Não é que fez. Fiquei a demoreada. Ademoreada isso. Como é que ela até furteu-me batata. É verdade. É verdade. E tamanhá-bão? Tamanhá-bão. Olhá-vos com sol se a vir para aqui. Ou então para aquela poça de areia que está ali por chinchinha. Há-vos com sol se a lavar a franga. Na areia? Na areia. Na areia não há coisa melhor, meu amor. Não há coisa melhor. Ficas com a coisa cheia de areia. Fica. Mas não faz mal que isso. Pois lava-se à noite. Quem é que te ajudas a lavar ou ainda te lavas sozinha? Aquele. Ainda me laço sozinha. Mas de vez em quando. E vou ali a. Ali abaixo ao café. Pois com o meu amigo João. Ele ajuda-me. Então. Não há problema para me lavar. Não há problema. E o. Aquele. Aquele rapazinho do canal do Framasouros. Nunca te ajudou? Esse garoto. Se não fosse casado. Há-há. Mãe. Se não fosse casado. Já o tinha. Há-há. Há-há. Não era para aqui. Era lá para fora. Lá mais para o posto. Estava-lhe a apanhar musco. Sacas-te musco. Às costas. Trabalhar. Trabalhei aqui. E ao coranguejo e à minhoca. Mas a Maria João Porto Martins. Já morreu a coitadinha. Nosso senhor que esteja num bumbum. É. Da minhoca. Da minhoca. Tu gostavas de apanhar minhoca. Ai. Eu gostava de apanhar minhoca. E não era minhoca pequena. Há-há. Não era minhoca pequena. Meu amor. E uma coisa. E namorados. Namorados muitos? Namorados. Olha. A avó já foi casada. Já foi casada. Eu era casada com só carneiro de Porto Martins. Que ele era pescador. E tem três filhos. Dele. Dele. Claro. Dele. Eu ia dizer dele. E tem outros filhos. Mas a avó não conhece metade deles. Do padeiro, não é? Do padeiro. E tem a tamã do João da Venda. Que não sabes como é. Do quarteiro. E do quarteiro. O eduardo. Sabes que o quarteiro das glazes. O senhor padre, não. Não sabes que o quarteiro das glazes. O eduardo. Estão lá que o eduardo. O nome dele. Ele é que vem aqui de vez em quando. Ele consola-se com muito. O senhor padre. E tu só questiona ou não é ninho? Ah. Eu só não posso dizer. É bocado. Oh avó. E a tua profissão? O que era? O que é que fazias? Olha a minha profissão. Eu sempre bordei toda a vida. Eu bordei. Bordei. Recebo uma subsidiadora na América. Mas eu sempre fui bordei. Quando cheguei à América. E trabalhei numa fábrica. Numa fábrica lá. A Gélias. 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 Mas já estou reformulada. Há anos que já estou reformulada. Recebo meu cheque. E já estive até. Já pensei. Ir para aqui viver. Outra vez. Com a minha reforma de lá. Já comecei a ir para aqui. Imaginava-me por causa dos meus netos. Cava com os seus netos lá fora. Estás te consolando lá fora. E como tu já estás há muitos anos lá fora. Algum amarequeno. Ou foi só aqui na ilha que namoraste. Ou já estiveste com algum amarequeno lá fora. Ai meu amor. Amarequeno lá fora. O que não falta para a vó. Então quando a vó faz os seis espetáculos para lá. Que já fiz bastantes agora na América. Depois de espetáculo. Depois de espetáculo. Há sempre um que queira ir cá a vó. Para consola-se. Olha o outro dia antes de ir para aqui. E fiz um striptease no meio de espetáculo a um homem. Está o vídeo no Facebook. Se vocês querem ver. A gente vai ouvir. Ai ele consolou-se com o cabinho. Ele diz que nunca tinha visto uma coisa daquelas na sua vida. Acredito. Acredito. E pronto um amarequeno. O padeiro. O carteiro. O saca-renei. O poadre. E o Flávio Nave. Já se mantei. Mas já que aquele garoto é casado. Mas já se mantei. Pode ser daqui a bocadinho. Antes de agir-lhe se ember a hora. Pode ser que ele faça uma brincadeira ainda. Mas isso é uma mulher séria então. Atenção. Isso é uma mulher séria então. Uma mulher séria e não sou nada debida. Oh vó. E passear para as outras ilhas já foste? Ou só conheces a terceira? Qual é a ilha que tu gostas mais? Ah que ali sabe uma pergunta que se faz à avó. A ilha que gosto mais. É de São Miguel. Ah que eu peguei-se aquele. Que gosto de São Miguel. Mas a ilha que gosto mais então é a minha ilha. Qual é? A terceira. Então como aí é? E a freguesia que gostas mais? A freguesia que gosto mais é a Gelazes. Ah! Estão mentindo. Estou a brincar. Arranjaste alguma pequena para lá? Não vou lá nada meu amor. A avó gosta tanto é de Porto Martins então. Minha freguesia favorita é o Porto Martins. Já sabe que nasci aqui. Cresci aqui. A minha casa pertence a São Sebastião. Se calhar. Se calhar. Para mim andaste também metida nas gelazes que o requer de Martins. Ai my God. Mas isso é tão a conversa para outra altura. Ou com o Helio Costa naqueles tempos que ele era novo. Ah my God. O Helio Costa as brincadeiras que se fazia com ele quando ele era novo. My God. Mas ela consolava-se comigo. Acredito. Consolava-se comigo aquele garoto. Acredito. E então o Ricardo Martins e ele em Pechinchim. Que a pomba de fora a cola de roda das gelazes. Não tem vergonha aquele garoto. Não tem vergonha. Tanto um como o outro. Consolava-se cá a vó. Mas então as ilhas. Já foste passear para as outras ilhas? Olha para dizer é verdade. Agora tem essa coisa da que eu acho que é 60 euros. Não é? É barato. Para viajar. É barato para a vó é. Porque a vó estar na América tem dólares. É barato. E não me queres. A gente vai os dois. Pagas-me as passagens e a gente vai ver as outras ilhas. Olha se tu quiseres. E não era para nossogar isso. Mas eu vou nossogar agora. A vó está para vir e eu gosto outra vez. Gosto de ver. E se tu quiseres ir mais a vó. A vó gosta muito de São Jorge também. Não sei porque é. Mas a vó gosta de ir a São Jorge. Também gosto muito de São Jorge. Se tu quiseres ir a São Jorge mais a vó. A vó vai. A gente vai lá e eu arranjo uma casa para a gente ficar na caldeira de Santo Cruz. Isto. Para a gente ir às ameijos. Então pronto. Está com menés em agosto. Está com menés. Olha a minha netinha. Ah meu amor. Minha cara linda da vó. Olha cada um beija a vó. Meu amor. Está com moeda minha linda. Aquilo é a minha neta mais novelinha. E uns dentinhos novos não? Ah poxa. Isso agora gastar dinheiro para amanhã. Dentes para quê? Com essa ideia meu amor. E então os homens com sol e sem dentes. Sabes como é. Mas talvez. Talvez. Te ajudasse mais a comer. A ajudasse mais a comer. Não há nada. A vó não precisa de dentes. Que a vó já está acostumada há anos. A como é que eu uso sem dentes. Ah avó. E quando é que começaste a aparecer na internet? Foi antes de Covid? Ou foi na altura de Covid? Foi na altura. Foi na altura. Ou logo na altura. Quando começou foi. Já fiz. Já fiz mais de um ano. Acho que já fiz mais de um ano. Ah minha cara linda da avó. Como é que tu tu és meu amor? Ah 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 ah. Avó já vai para aí ter contigo. Está bem minha linda? Fica aí. O que é que eu estou a fazer? A avó está a fazer uma entrevista. Para o canal desse senhor. O Hugo. O Hugo. A avó não sabe dele. Ele deve estar para o café lá para cima. É a minha netinha. Ah avó. E então apareceste. Foi na altura do Covid? Foi na altura do Covid que eu apareci. E já vai fazer. Está de papel higiênico. Foi. Foi o primeiro vídeo que a avó fez. Com o papel higiênico. E depois daí. As pessoas consularem sem ver a avó. E então. A avó faz sempre vídeos. Olha o sol como é que está lindo agora. Está lindo. Já fiz como é. Só mesmo aqui no meio de Porto Martins. E olha um avião a passar por cima. Algum? É o avião que vai te levar para a América. Já vê. Já vou na vez. Ah que lindo. É o avião que vais para a América. Aquilo é assata não é? Não é. Oh my God. Mal empregado. Aquilo deve ser o avião da Aclelia da Fonte Bastard. Que mãe é? O avião da Aclelia da Fonte Bastard. Quem é isso? É uma senhora que tem uma empresa em África. Ah a rica? Não. Tem pouco dinheiro então. Ah ok. Por isso é que tem um avião. Ah. Coitadinha. Oh. 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 a gente já não vai demorar muito espetáculos por causa do Covid não podia haver muito acho que há com calor também meu amor daqui a bocadinho a vó vai se lavar ali mas já vai ser espetáculos por causa do Covid não houve muitos espetáculos ainda mas vai haver mais pois olha meu amor a avó quando chegar a América agora tem já dois espetáculos já dia 26 e um dia 2 e a avó tentou fazer um espetáculo aqui no Porto Martins mas hoje não quiserem por causa do Corona e então talvez talvez se houver festas para aí em Outubro não sei se vai haver uma coisa ou setembro a avó talvez então se quiserem convidar a avó para ir a algumas festas fazer um espetáculo a avó adifica a avó aceita graças a Deus e para a Califórnia Canadá? para a Califórnia Canadá a avó é suposto a avó foi convidada para ir lá para o One à Califórnia e se quiserem contratar? se quiserem me contratar mandar-me mensagem na minha página do Facebook da Brit Comedy que é a página do meu net mandem mensagem lá a ele e eu falo a Antón que muito mas a avó já teve um convido para ir à Califórnia para o One até o Alcides Machado é que convidou a avó eu sei quem é eu venho aí e há-me ali e há-me ali também vã consola-me com os dois consola-me consola-me não há coisa melhor oh Val eu gostei muito de estar com tu mas eu sei que tu tens outros negócios para ir talvez já é algum que falava não? sei isso é mais para o fim das férias a gente está a conversar mas eu agora vou para a Vila Nova oh quem sabe se é que o Jorge oh my God que aquele aquele feliz aquele já não dá nada já está atrapalhado aí anos coitadinho oh Val eu gostei muito de falar com tu foi um prazer conhecer-te pessoalmente que não te conhecia pessoalmente e tenho uma oferta para levar-te para a América para nunca te esqueceres de mim para nunca te esqueceres de mim e sou-te descendido a ter aquela música da carrinha é solta para a carrinha ah meu amor obrigueado a avó dava-te um beijo mas está sentado em cima dessa pedra para dizer a verdade a avó tinha uma camisa para ti mas só que ficou lá em cima é a minha casa não faz mal a próxima vez que a avó vinha em agô está bom a avó vai fazer mais camisas está bom e então fica prometido que a avó dá-te uma camisa a ti e ao flash está bom está bom beijinhos para os imigrantes todos e para as pessoas que estão a ver a gente aí em casa I love you minha cara linda e foi assim meus amigos o Hugo Brito ou a avó Brito como queiram chamar foi o nosso convidado de hoje para mais um programa uma aventura com Vasco Daniele portanto já sabem dia 1 e dia 15 de cada mês sai um novo vídeo portanto até daqui a duas semanas daqui a duas semanas já que temos ao pé do mar vamos continuar no mar fiquem atentos até daqui a duas semanas aí tem um pedra muito que vocês não fazem ideia ok agora vamos acho que azuis tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma